Fala cambada de noob, dpc game aqui mais um noob chegando para dar uma dica para nós né mano para você para mim para seu parceiro para todo mundo primeira dica começando o jogo aqui agora beleza chega aqui bota na 7 dizem que aqui tem uns noob primeiramente galera primeiramente galera é eu tô dando essa dica aqui não é para você que sabe jogar não é para quem nunca jogou mesmo aí chega aqui vai pegando as mães beleza começou o jogo cara você aperta Ctrl M no meu caso né eu aperto Ctrl M e muta o jogo você não ouve essa zoada aí você aperta Ctrl M valeu Ctrl M tá mutado na hora que você tiver no avião também e você quiser ficar no silêncio você aperta Ctrl M Ctrl T é voice chat tá mutando tá vendo mutei e desmutei Ctrl Y é você deixar a voice chat do time ou não deixar tá ligado Ctrl Y de novo, voice channel all é para todo mundo vocês vão ouvir agora dentro do avião a galera tá resenhando eu vou apertar Ctrl M o meu azar não tem nenhum fila da puta fala Ninguém Aí ó Vai Luqueiro, Baluco Tá vendo? Tá vendo? Baluco Ctrl M fica, fica mudo o barulho do Do bagulho Ctrl Y você lá, multa essa galera que fala tá ligado velho Ctrl Y você multa ela Eu deixo aberto para todo mundo Ctrl T você multa a porra do chat todo Mas eu vou deixar aqui Agora é a hora de pular, você pula e aperta F Pulou Bota, arrasta o mouse para baixo assim, todo para baixo ou para trás E bota o W para frente e aperta o WS Que o boneco vai juntando os braços, dizem né cara Olha lá, o braço não vejo tanta diferença Você botando o mouse todo para trás e o W para frente, ele desce de cabeça Se você quiser ir para mais longe, você tem que botar o mouse para cima E fudeu, fudeu que DPC Game é noob e não sabe nem dar uma desgraça de uma dica Mas é isso aí, você vai pegando Não vou nem cair aqui caralho, que eu tenho que explicar outras paradas, maconha Eita Disgrace, DPC Game é ruim demais Para nadar, para nadar já que eu estou na água Para nadar você aperta o C, você afunda O C, o C você afunda, o espaço ele sobe Tá ligado? Se você tiver Se você tiver em um lugar onde o nego está atirando em você, você Opa, C, se pica Uh, viado E o espaço você sai Isso aqui é dica para iniciante Não é para você, não para você não vir a comentar na minha porra do meu vídeo Cara, só o mongol não sabe fazer isso É cara, eu era mongol, não sabia fazer essa desgraça Para abrir a porta, botão F F, abre Você pode apertar o tab e arrastar para o lado esquerdo e jogar aqui Nesse negócio aqui Ou apertar o F para colher as paradas, tá ligado? A porta F Maconha, parece um negócio de gelo Maconha, para eu pegar Eita, desgraça Não tem nada para eu mostrar os caras A bota, eu posso parar em cima sem apertar F Mas apertando F Você vai pegar coisas que você não quer, tá ligado, mano? O tab é melhor, você pega e arrasta Para usar o energético Você aperta o botão direito do mouse E fica parado Porque se você se mexer, cancela Para usar o energético Valeu? Para usar o kit O kit salva-vida também Você vai, botão direito Ou senão tem uma tecla de atalho que você bota Você pode apertar o botão 7, se eu não me engano Para você saber qual munição sua arma pega Você vai nela assim A arma que você tiver, você arrasta para aqui Você bota nela e ali Ela está aparecendo ali a 5, 5, 6, tá vendo? É a munição dela Então eu sei que a munição dela é 5, 5, 6 Para recarregar, R Manolo, olha Eita, dica de nube da desgraça R O que é que vai acontecer, Manolo? Você vai apertar a mira Que é que tem ali a mira Ela posiciona Deixa eu ver se eu acho uma mira laser Para mostrar para vocês um bagulho mais interessante Seria bom se eu achasse uma mira aqui na cagada Achar, meu Deus do céu Não achei Então vai ser assim, ó Você vai estar aqui, né, Manolo? Olha o tiro dela individual Mesmo eu segurando o botão Ela só atira uma vez O que é que você aperta? O B Está vendo que mudou para automático? Eu agora vou apertar o botão Ei Arrendo noob Viu, noob? B Aperta B Se você tiver uma mira longa, mano Você vai botar no tab aqui uma mira aqui em cima Para atirar a longa distância Você vai botar individual Para você não fazer zoada Ficar Está errando Beleza Se você quiser atirar de longa distância, Manolo Você vai botar a mira Que não vai ser essa Vai ser uma em cima aqui Muito palosa E você vai apertar aqui, ó Page up, page down Quer dizer o quê? Está vendo aqui embaixo Tem uma distância de calibragem de 100 metros Chama o zeroing, sei lá Você aperta Page up Ela vai para 200 Quer dizer o quê? O nego tiver lá a 200 metros Você vai acertar no Onde você está mirando Se o nego tiver a 300 Você vai apertar de novo Page up É o 300 Com a 100, 500, 600 Vai até 600 metros Como é que você sabe Que o cara está a 600 metros, Manolo Você conta pelo mapa, Manolo Eu estou aqui Cada quadrado desse É 100 metros Se estou aqui O cara está aqui Nessa casa Ele não tem mais de 100 metros Está ligado? Se ele estiver cá Você conta O seu espaço Que é aqui 100 200 metros Marca 200 metros O cara está lá Você vai Bota o bagulho da mira E page down Agora, ó 200 metros Aí você vai acertar lá No lugar onde o Manolo está Porque se você não botar assim, Manolo E quiser zerar de novo Se eu estou Se quiser zerar É só apertar a bolinha do mouse Para baixo Se você mirar assim, Manolo O cara estiver lá na casa Do caralho Deixa eu silenciar a porra do jogo aqui Se você estiver assim O cara estiver lá em 200 metros Vamos supor que você está nessa casa E sua mira está 100 Você tem que compensar Atirando em cima Para a mira Buf Descendo Mas se você não quiser compensar Cara Você calcula A distância Vai de 200, 300 E se quiser zerar Vai para a bolinha do mouse Valeu Cara, essa dica é de noob, né Manolo Beleza Já deu uma dica de noob Vamos supor que você Para correr, Manolo Para correr você segura Shift, Manolo Olha Shift Só que aí O que é que você faz, DPC? Você está correndo Mas você quer olhar atrás Tem uma desgraça Te atirando Você segura Out, Manolo Out O boneco está correndo Você vira Só vira Missão para trás Out, para o lado Mas o boneco continua correndo Vou botar ele nessa direção Out Porque se eu virar assim O boneco já mudou Eu quero ele ali Meu destino é lá Aí eu vou Seguro out E vou virando E olhando Cadê o descarado Quer me atirar Tá ligado? Você já vai no out Beleza Aprender essa mãe aqui Tranquilão Você está aqui, Manolo Em modo terceira pessoa O cara está atrás Do caminhão Você vem agacha Você consegue olhar assim Porque você está em terceira pessoa Você consegue ver O caralho lá atrás Se você apertar a letra V Meu irmão Você vira em primeira pessoa Aí fodeu É bom para você pegar A visão de mira Mas Você fica em desvantagem Porque se o nego estiver Aqui atrás Olha o que você vai fazer Você vai meter as caras Para ver ele Ele te mata E ele aqui atrás Com a visão em terceira pessoa Que aperta o V Você consegue saber Olha Ele está ali Aí você vai fazer Aqui Bota a mira na direção Do bagulho dele Aqui E olha Valeu Não esquecendo De quando estiver colado Com o noob Você bota a letra B Para virar rajada Viado Ó Ó Matou E com certeza Você vai morrer Que você não vai acertar De primeira Valeu Essa é a dica Que eu tenho aqui Galera Para nós Noob Ah Para deitar É a letra Z Vou viado Deitar a letra Z Se seu companheiro Estiver morrendo Você tem que encostar nele Apertar a letra F Para ressuscitar o noob Que está morrendo E É só isso né Não vou matar ninguém Aqui para mostrar Para vocês Porque você já sabe DPC game é o crime Ruim para desgrace E é isso aí Se gostou da dica de noob Compartilha com seu amigo noob Se inscreve no canal Dá um like E comenta aí Essa porra Porque DPC game é o crime Ah mano Uma dica aqui de novo Tá tudo dando certo Você vai num barco Ou carro Você vai Para você subir no bagulho Ó F Aperta F Só que aí Você não consegue dirigir Você fica desgraça Velho Desgraça Mano É assim que eu ficava O barco está sem gasolina Não viado Você não está No direção do volante Você aperta Control 1 Você começa agora A dirigir o bagulho Viado Eu não sabia Não vi pra caralho Eu ficava morrendo Não tocando palácio Tentando correr Nada Aí o cara fala assim Velho Num chat Deixa eu dirigir Deixa eu dirigir Você aperta Control 2 Mano Olha Pronto Deixou o barco Para o cara Valeu É isso aí Acabou por aqui DPC Game é o crime Noob pra caralho Mas é isso aí E esse foi o café De seu marido